Sério, muita gente nova no canal, vem ver a resenha, e aí vê você com um sorriso bonito. É, um sorriso bonito, mas com os dentes estragados a pessoa se questiona, porra velho, por quê? O rapaz não ajuda não a cuidar dos dentes. Não, não sou aí, escute, porra. Sim, a pessoa quer entender por que você não cuida. Aí, galera, é outra coisa. Tem plano, você tem plano. Aí, só pega o... Aí, galera, ele não gosta não. Meu sobrinho, meu sobrinho dando um conselho, ele é bem mais novo que ele, dando um conselho pra ele dar uma trégua na malvada. E ele não gosta de ouvir conselho. Ô, Jorginho, eu quero ouvir uma coisa de você. Você tá me sentindo alcoólica? Tô. Tá? Eu sou alcoólica? É. Então não ande comigo. Pô, não. Pô, não. Não, nada a ver, pô. Então não ande comigo. Por que o cara não vai andar de você? Eu só falo que eu não ande comigo. Mas o cara gosta de você, pô. Nada a ver, não. É, porra sério, porra sério, porra sério. Eu só falo que eu não ande... Não colhe comigo. Não ande comigo. Ele não tá dizendo pra você parar... Pra você parar de beber. Pra você dar uma trégua, irmão. Não ficar... Tem hora que você começa a beber de manhã. Às vezes não toma café. Não almoça. É que eu vejo coisa reclamar aí. E você... Às vezes quando vai almoçar é à noite, velho. Então você tem que vigiar, irmão. Ele tá falando alguma coisa ruim? Você não dá conselho a ele? Ah, você pra mim já tem idade de ser meu filho, meu neto. Você dá conselho ao cara. O cara também tem o direito de dar conselho. Você tem que saber ouvir. Ah, ó, ó. Não, fica aí na boa. Pera aí, pera aí. Olha, pensa bem. Eu sou assim. E a galera calma a boca na bola. Eu sou. Assim. Minha cara, você sabe. Não vou mudar. Porque você... Não, você não é... Ele... Quer que eu mude? Não é mudar, irmão. Ele não tem duas caras. Não é, é pro seu bem. É ruim, é conselho bom ou conselho ruim que ele tá dando? Ruim, pra mim é ruim. Pronto, eu quero me não comparar de brincadeira. Pronto, e outro. Fica bom, eu vou ser que você... Não é parar pra dar uma trégua. Não vou dar trégua nenhuma. Calma. Meu estômago que se lê. Olha pra ele. Meu pígado, saia de... Saia. Não, meu pígado. Você tá certo, hein? Não, eu não tô certo. Ah. Eu não tô certo. Mas ele sai de baixo, que lá vai alto. Acabou. Faço não, pô. É. Aí você tá... Aí é pressão pura, galera. E outra, vamos aproveitar agora que dá outro conselho. E o povo fica me crucificando. Sério. Muita gente nova no canal. Vem ver a resinha. E aí vê você... Com um sorriso bonito. É, sorriso bonito. Mas com os dentes estragados, a pessoa se questiona. Pô, velho. Por quê? O rapaz não ajuda não a cuidar dos dentes. Pô, não pode valer, tivemos. Cabrinho. Não, não sou aí. Escute, pô. Ó. Não quis pra parar, parou. Não quero parar. Sim, as pessoas querem entender por que você não cuida. Aí, galera. É outra coisa. Tem plano. Você tem plano. Você tem plano já, velho? Não. Eu posso ter mil planos. Eu sou assim. Eu quero ser assim. Pelo menos ir lá pro dentista ver. Ah, meu Deus. Ajetar, vai tirar. Porque isso aí você pode dar uma infecção, irmão, nos seus dentes. Que infecção? Eu tenho quatro dentes. Eu escopo todos os quatro, todo dia. É brincadeira. Arruba aí, velho. Eu escopo. Eu uso dental. Não usa fio dental. É. Pra conservar o resto que tem ali. É. Rapaz. E outra. Aqui, ó. A cerveja. Você tá parecendo a pantera cor de roda com essa camisa aí, ó. Sério, pô. Agora com trauma. Agora tão valente. Valentinha que bate um lobisomem. Já foi pro outro planeta. Já bateu no sequinho. Moldou até o badalo do negão. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Pedi pra parar. Parou, parou, parou. Não é sério, pô. Você não sentiu. Pedi pra eu não sentar. Saia. Na paz, não. Na paz, vou sentar. Essa hora aqui não tem paz, não. Você tá dando vacilo. Eu não vou falar isso, não. Badalo é você. Pronto. Desculpa, desculpa, eu. Pedi pra parar. Desculpa aí, eu, mano. Vamos agora, pô. Não, não. Perdão, perdão. Desculpa, desculpa. Vamos sentar, vamos embora. Não, não, não. Não tô fazendo mais com a gente. Vamos embora, pô. Eu não tô fazendo mais com a gente. Na paz, velho. Eu não tô fazendo mais com a gente. Eu não tô fazendo mais com a gente. Eu peguei a... Ô, velho. Eu não sei, eu não quero mais pegar. Cê sabia? Cê sabia que o seu apelido agora, o seu apelido novo, que o povo inventou? Boca nervosa. Aí ó, aí... Boca nervosa. Cê fica nesse tic-tic agora na boca, o povo da internet agora tá chamando você de boca nervosa, cê sabia? Bota mais no caneco se não gostar de me dizer que eu sou. Mas é sério ó, pra encerrar. Calma véi, pra encerrar. Vambora ao dentista um dia a dia, só pro cara fazer uma consulta só, vambora? Você bota o caneco pra cima lá, pro dentista, bota o dentista no seu caneco. Ó pra aí, que nada da ver isso aí. Ó pra aí a médica que tá falando ó. Ah, falei mesmo. Mas, toma o seu caneco ó. Cadê sua coragem agora? Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Misericórdia. Tá pensando que cachaça é a final do canal. Hahaha. Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Hahaha. Hahaha. Música. Música.